Boa noite, estimados presentes. Sou Maria José Pereira Correia, mais conhecida como a Baronesa do Serro Azul ou Inhacoca, para familiares e amigos íntimos. Com a ajuda das inovações tecnológicas, hoje tenho o privilégio de expressar minha mais profunda gratidão pelo resgate magnífico da pesquisadora Paula Torres, que nesta requintada noite de terça-feira contará sobre a minha trajetória nesta exímia palestra. Desejo expressar meus mais sinceros agradecimentos por esta oportunidade ímpar. Muito obrigada!